Me lê lá cima é outro desafio Me trei a empreender desaforo de trás e de grau Parta só entrei me desafio Tras cima é forma de parir Acorde-se a missa fé Vira, vira, vira A idola é o fórum de Zomeri Acorde-se a missa fé Vira, vira, vira Mutagueiro Se mortide em paz Vira, vira, vira Vira, vira, vira Mordide em paz Vira, vira, vira Vira, vira Se mortide em paz De forma e porta Vira, vira Aleluia A tu cruz não é aquela Iman ali, vira É assim é desovir Semele, aleluia Cartem a desonir Putang imano Vimso Vimgrim 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 Echim Vimgrim 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí